Música Sociedade Civil considera governo laia política diak ba vendedor sirah Governo lehusi, secretário de Estado, assuntos toponímia na organização urbana muda obrigatório vendedor obralansira e haimuting o mercado manleu, o razão atorralo reabilitação ba estrada aimuting no rádio valete sirah e a área refere Mas bem, diretor executivo RAC, Feliciano da Costa Araújo considera governo laia política diak ba vendedor sirah tambala cria condição antes muda vendedor sirah o se fatem ida ba fatem selo o se fatem ida ba imutin nene ba amida nela oasasabuat fong intervenção sirah nesanene hanesa oing atu dihancari atu hatetetandala ida atu hatetetandala ida ita hakara katu hatudu a primeiro-ministro kata ita servisu ma eb ita larja mecanismu ke a estratigia e de liga hanoyen politik e sirah närese a ne diak né ga tambalete hanese ne obralansira a ne fang iha baleta ni ne le tenho naga lé halo halo be sirnei intepido depós halo inundação sirah forsalabo atinan razão fundamental ma eb ita atu hatu a saie e maneda la ida tam ita queria ulu ma condição né ga A gente não considera que essa evicção não é uma forçada. A gente não pode negociar a economia em uma larga. A gente não pode negociar. A gente não pode criar condições. Você não pode preparar antes, depois que a gente vai fazer a intervenção. A gente não pode fazer isso. Serviços não são modelos. Durante o presidente da autoridade do município, não pode fazer isso. Será que a intervenção tem que ser o secretário de Estado que tem que fazer a intervenção? A gente não tem que ter serviço. Serviço do secretário de Estado é toponomia, não é? Então, a gente tem que ter mercado de trabalho, não é? A gente tem que ter acesso a casa de banho, não é? O secretário de Estado é toponomia, é o presidente da autoridade do município. Mas a gente não pode ter que mudar o município, não é? A gente não pode ter que mudar o município. A gente não pode ter que mudar o município, não é? A gente não pode ter que mudar o município, não é? A gente não pode ter que mudar o município, não é? A gente não pode ter que mudar o município. A gente não pode ter que mudar o município. A gente não pode ter que mudar o município. A gente não pode ter que mudar o município. A gente não pode ter que mudar o município. A gente não pode ter que mudar o município. A gente não pode ter que mudar o município. A gente não pode ter que mudar o município. A gente não pode ter que mudar o município. A gente não pode ter que mudar o município. A gente não pode ter que mudar o município. para fazer o mercado de Malewana. Para o plano, o governo de Mude Negociante vai fazer o mercado de Malewana. Equipa Cobertura, GMN.